Olá, segundo ano! Como estão? Preparados para mais um dia de muita aprendizagem? Então vamos lá! A aula de hoje está muito especial, porque nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas de tempo através da história, para eu não entender o que tem a ver uma coisa com a outra. Bem, hoje nós nos organizamos, organizamos a nossa rotina, as nossas atividades diárias, através, utilizando como recursos alguns instrumentos. Então, por exemplo, como é que nós sabemos que está na hora de acordar para ir para a escola, para ir trabalhar? Como é que nós sabemos qual é o dia do nosso aniversário, do aniversário do nosso pai, da nossa mãe, utilizando instrumentos? Não é verdade? Relógio, o calendário, o próprio despertador do celular que a gente coloca para despertar para não perder o horário. Mas, e antes, Pró? Como era que as pessoas se organizavam? Será que sempre existia o relógio? Será que sempre existia o calendário? Como era, Pró, que as pessoas se organizavam? Então vamos ver? Mas antes de a gente começar a ver esses instrumentos, vamos pensar um pouquinho. como é que você tem organizado o seu tempo? Nós vemos aí na imagem um relógio da organização da rotina de uma criança. Então, observem que ela, durante o dia, ela faz várias atividades. Ela toma banho, almoça, vai para a escola, tem o horário do lanche, tem o tempo livre, né? Onde ela pode brincar, fazer uma outra atividade que ela queira fazer. Tem a hora do estudo, tem a hora do jantar, a hora de dormir, a hora de acordar, escovar os dentes, tomar o café da manhã, brincar. E aí as atividades vão recomeçando. Mas como é que ela consegue se organizar, Pró? Vamos ver, ela está usando qual recurso aí? Olha só, um relógio. Ela usa um relógio, né? Para organizar as atividades dela. E ali ela sabe que, de acordo com o horário, que estiver marcando lá no relógio, é a atividade que ela vai fazer. Então, se estiver marcando ali, ó, duas horas ou 14 horas, ela sabe que ela tem que ir para a escola. Não é verdade? E por aí vai. Então, o recurso, o instrumento que essa menininha aí da imagem está usando, é um relógio, certo? E aí, Pró, vamos falar um pouquinho sobre a organização e o tempo. É muito importante nós nos organizarmos, né? Com o tempo que nós temos disponível. Por quê, Pró? Porque se nós não conseguirmos fazer essa organização, nós não vamos dar conta de todas as tarefas que nós temos, né? Durante o dia. E nós sabemos que são tarefas que são importantes, que nós precisamos dar conta. Então, por exemplo, todos vocês vão para a escola, né? Durante um período, ou período da manhã, ou período da tarde, mas vocês sabem que no período que vocês estão em casa, você tem outras atividades para fazer, inclusive as atividades de casa que o professor passa. Só que em casa você não faz só as atividades, você também brinca, você também brinca com seu irmãozinho menor, você também organiza os seus brinquedos. Então, se você não se organizar, você não dá conta. Você chega na escola com atividade sem fazer, o que não pode acontecer. Porque, afinal de contas, a sua atividade é muito importante, na verdade, para o seu aprendizado. Então, se você não conseguir montar lá, ou sozinho, ou com a ajuda de um adulto, né? A sua rotina, você não vai conseguir dar conta das suas atividades. Então, se você chega em casa, se você estuda de manhã, por exemplo, e você chegar em casa, meio-dia, e você não fizer lá a sua rotina, ou agora eu vou tomar banho, agora eu vou almoçar, agora eu vou fazer logo a atividade, agora eu vou brincar, você não vai conseguir dar conta. Então, isso não é só para a criança, não. Para os adultos também. Então, todos nós precisamos organizar a nossa rotina de acordo com o tempo que nós temos para a gente conseguir dar conta das nossas atividades, certo? E para isso, todos nós, crianças, adultos, todos nós utilizamos alguns instrumentos, tá bom? E aí, agora nós vamos começar a pensar como era que as pessoas se organizavam, quais eram os instrumentos para que as pessoas utilizavam há muitos anos atrás para fazer essa organização. Pessoal, há muitos anos, as pessoas não tinham os recursos que nós temos hoje. A tecnologia possibilitou inventar vários recursos. Por exemplo, o celular não existia há alguns anos atrás, há milhares de anos. Então, as pessoas tinham que se organizar de outras maneiras. O relógio também não existia. Então, para marcar o tempo, quero que as pessoas, as pessoas começaram a criar alguns instrumentos que foram depois evoluindo e dando origem aos instrumentos que nós conhecemos hoje. O primeiro instrumento que eu estou trazendo para vocês hoje é o relógio de sol, que é esse que está aparecendo na imagem. Então, o relógio de sol consistia de um formato circular com essa varinha e ia marcando o tempo conforme a sombra que o sol projetava nessa varinha. De acordo onde estava a sombra, as pessoas sabiam mais ou menos qual era o horário. Pronto. Por que esse relógio de sol foi evoluindo? Porque com o tempo as pessoas foram vendo que o relógio de sol tinha ainda algumas falhas. Por exemplo, se fosse um dia que não tivesse sol, o nome já está dizendo, é relógio de sol. Se no dia não estivesse fazendo sol, como é que as pessoas iam ver as horas se não tinha como projetar ali a sombra? Não é verdade? Então, com isso as pessoas foram vendo que tinha necessidade de pensar em outros instrumentos. E aí foram aparecendo outros instrumentos. Então, vamos ver mais um? Olha só. O relógio de água. O relógio de água consistia também de baldes, né? Onde as pessoas colocavam cada balde equivalia a uma hora. E aí, quando a água, quando o balde esvaziava, quando toda a água do balde saía, as pessoas sabiam que era porque já tinha passado ali uma hora. Pronto. Por que não deu certo? Mais uma vez, por essas questões também da natureza. Porque muitas vezes, quando não chovia, como era que ia fazer? Tinha que ficar carregando água? Poderia carregar água, mas imagine a pessoa passar o dia todo carregando água de hora em hora. Não é verdade? Era mais cômodo utilizar esse relógio quando chovia, mas não é todo dia que chove. Ou, às vezes, quando chove, não chove uma quantidade suficiente para encher um balde d'água. Então, viu também, as pessoas começaram a perceber que era um instrumento que também não estava, não era muito funcional na realidade, né? Do ponto de vista da própria comodidade das pessoas, dele que ficaram ali carregando água. Então, por conta disso, esses relógios também foram evoluindo. Um outro instrumento era a ampulheta que eles utilizaram. E o que era a ampulheta? A ampulheta nada mais era do que um recipiente de vidro que tinha ali a areia. E aí, a ampulheta, as pessoas colocavam, marcavam um tempo por ali. E não tinha como saber questão de horas, mas marcavam o tempo pela ampulheta. Como era pró, então, por exemplo, a pessoa ia fazer uma atividade e aí o tempo que ela tinha era o tempo da areia cair. Certo? Como a areia está caindo ali, como vocês estão vendo na imagem. E aí, depois, era só virar o lado, porque essa parte de cima e a areia vai cair toda, ela vai ficar vazia. E aí, virava o lado. Então, era o tempo que as pessoas tinham, iam contando esse tempo, através dessa areia que ia caindo. Certo? Um outro relógio que eles utilizavam era um relógio de vela. O pró e como era que eles marcavam o relógio de vela, não é um relógio que dava para saber a hora exata, mas como era que eles faziam. Eles acendiam a vela e, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas ali do lado esquerdo tem umas linhas. E aí, conforme a vela ia queimando, ela ia chegando no nível das linhas. E aí, eles iam marcando o tempo assim, era o tempo da vela queimar. A vela ia queimando e abaixando o nível, o tempo ia passando. Então, eles marcavam o tempo. Então, por exemplo, você vai fazer uma atividade. Vou colocar... A criança vai brincar. O tempo que a criança tinha para brincar era o tempo da vela queimar. E aí, eles sabiam que o tempo ia passando porque a vela queimava e ia descendo ali no nível daquelas linhas que tem ali do lado esquerdo do vídeo de vocês. Certo? Aí, conforme o tempo foi passando, esse relógio foi evoluindo. E aí, foi criado um relógio chamado relógio de bolso, que é o que está aparecendo na imagem agora para vocês. Ele é muito parecido com o nosso relógio, o que nós usamos atualmente, No entanto, o que é que acontece para esse relógio? Eles não utilizavam no pulso. Eles utilizavam... Tinha uma correntinha que prendia na roupa e colocava no bolso. É por isso que o nome é relógio de bolso. E aí, toda vez que as pessoas precisavam olhar as horas, o que era que elas faziam? Colocava a mãozinha lá no bolso, tirava o relógio, olhava as horas e guardava novamente. Certo? Algo que também chama a atenção é que esse relógio, ele tinha ali o sistema de numeração decimal. Como vocês podem ver, ele não aparece números ali, ele aparece letras. Hoje, também existem relógios de pulso que têm o sistema de numeração decimal, mas tem os relógios também, né? Que é onde aparecem lá os algarismos, né? Do sistema indo-arábico. Mas o relógio de bolso era com o sistema de numeração decimal, o que às vezes, né, atrapalhava também um pouquinho, porque a pessoa tinha que saber quanto valia, qual era o valor de cada letrinha, para não falar as horas erradas, não é verdade? Olha lá. Depois, chegou, né, o relógio de pulso. O relógio de pulso, nós até já vimos numa aula anterior, que quem criou o relógio de pulso foi Alberto Santos Dumont. Lembram lá da aula sobre criatividade, que nós falamos que aí Santos Dumont era muito criativo, muito inteligente, e ele conseguiu fazer, né, com que esse relógio evoluísse do relógio de bolso para o relógio de pulso, certo? É mais cômodo, não precisa ficar colocando a mão no bolso, já está ali no pulso. E ele também veio, né, com essa inovação, que é a questão dos algarismos ali, né? Então, já aparecem mesmo os números que nós utilizamos no nosso cotidiano, certo? Ou, Pró, mas existe relógio de pulso que tem o sistema de numeração, né, as letrinhas. Existe o relógio, assim, dos romanos, dos algarismos romanos, com as letrinhas, não é verdade? Mas, hoje, é mais comum o relógio de pulso com os números, certo? E aí, quem trouxe essa possibilidade para nós foi Santos Dumont, que foi a mesma pessoa que inventou, né, o avião. Também foi criado o relógio digital. O que é o relógio digital, Pró? É o relógio onde as horas vão aparecer no visor, certo? Como está aparecendo aí na imagem de vocês. Então, o relógio digital, ele não tem ponteiros, ele vai aparecer um número. Se for, como aqui está marcando 12 horas, não é verdade? No caso ali, ó, 12 horas, a ima, então, são 12 da manhã, ou meia-noite, na verdade, né? Ali é o horário da madrugada. Já que o AM vai ser a unidade, né, as letrinhas AM, vai ser da madrugada até 11h59 da manhã, e o PM, que vai ser a partir de 1h da tarde, ou 13h, até 11h59 da noite, ou 23h59. O relógio digital, ele também existe a versão de pulso, certo? Existe relógio de pulso digital, tá bom? E ele é muito comum, principalmente também no celular. No celular nós vemos muito as horas sendo marcadas dessa maneira aí. Na verdade, de maneira digital. Existem também celulares que trazem o relógio na versão com os ponteiros, certo? Na configuração do celular, existem celulares assim, que tem essa opção. Mas o mais comum é o relógio do celular vindo nesse formato digital, certo? Um outro instrumento que nós utilizamos também para organizar nosso tempo, são os calendários. E o calendário, ele nem sempre foi dessa maneira como nós vemos hoje. Então, tivemos aí o calendário solar, que como nós vimos, como o nome diz, é o calendário que tem como base o sol, certo? Só que, como todo instrumento que era rudimentar, ele também apresentava algumas falhas, ele não era muito preciso. E aí, por conta disso, ele foi evoluindo. Pessoal, uma observação é que quando a Pró fala assim, que ele não era preciso, que ele era rudimentar, não quer dizer que ele era ruim, certo? Ajudava muito as pessoas que viviam naquela época. No entanto, o que acontece, Pró? Ele não era muito preciso, ele precisava de alguns ajustes. E aí, era por conta disso que eles iam evoluindo. Até porque nós temos que pensar que naquela época não existia, né? A tecnologia de hoje. Então, não tinha como realmente os instrumentos serem tão precisos. Não é verdade? Mas não quer dizer que eram ruins, tá? Eles só precisavam de alguns ajustes. E aí, foram ajustando até que chegou nos instrumentos que nós temos hoje. Olha lá, um outro tipo de calendário, era o calendário lunar, que era baseado também na movimentação da lua, certo? E aí, ele apresentava algumas falhas também, as pessoas foram percebendo que ele também, assim como o relógio solar, ele também precisava de algumas melhoras. E aí, eles foram evoluindo até que chegou no calendário, que é o calendário que nós conhecemos hoje, certo? O calendário, pessoal, que nós conhecemos hoje é aquele calendário onde o ano tem 12 meses. Esse é o calendário do mês que nós estamos, que é o mês de agosto. É o calendário de 12 meses, certo? Onde nós temos meses de 30, 31 dias, e temos o mês de fevereiro, que é um mês especial, que tem 28 dias. E de 4 a 4 anos, ele tem 29 dias, que é o chamado ano bissexto, certo? E os meses têm entre 4 a 5 semanas, certo? Depende do mês. Dependendo do mês, ele pode ter 4 semanas e 3 dias, 4 semanas até 5 semanas, certo? No relógio, nós temos algumas unidades de tempo para marcar o tempo certinho. Então, eu olho o relógio. Pessoal, no relógio, nós temos os marcadores de tempo específicos, certo? Como assim, Pró, não entendi? Nós olhamos para o relógio e nós vemos um número ali. Mas como é que nós vamos dizer as horas? Nós só vamos olhar o número e dizer o nome do número? Nós vamos olhar e dizer 8? 23? Então, é por isso que existem os marcadores específicos de tempo do relógio. Então, o relógio, nós temos as horas, os minutos e os segundos, certo? Então, vamos lá. Nesse primeiro relógio aqui, o relógio digital, por exemplo, está marcando ali, 23 horas e 8 minutos, certo? Esse relógio não está marcando ali os segundos, mas, por exemplo, o relógio de ponteiro, nós podemos ver que eles têm três ponteiros. O ponteiro menor, lá naquele último relógio, está marcando ali, o ponteiro menor, o ponteiro preto menor, é o ponteiro que marca as horas, certo? O ponteiro maior, preto, é o que está marcando os minutos. E esse ponteiro vermelho, que ele sempre está circulando no relógio, ele não para de circular, é o que marca os segundos, tá bom? E no calendário, nós temos ali, ó, os meses, né? De 30, 31 dias e o mês de fevereiro, que é um mês especial de 28 ou 29 dias. A semana, que tem 7 dias, o dia tem 24 horas, certo? Pessoal, vamos lá? Vamos pensar aqui um pouquinho agora em probleminhas envolvendo as medidas de tempo. Então, o primeiro probleminha aí, olha só. Joana faz curso de inglês toda segunda-feira e toda quarta-feira. Então, quantas vezes ela foi para o curso no mês de agosto de 2021? Então, aqui nós temos o calendário de 2021 e aí nós vamos pensar, né? Ô, Pró, como é que eu posso descobrir quantas vezes ela foi aí no mês de agosto? Então, nós vamos contar todas as segundas-feiras que tem ali no calendário e as quartas-feiras, certo? Então, vamos pensar aqui. A primeira segunda-feira ali que ela foi, olha só, dia 2 de agosto. Então, um dia. Aí o segundo dia ali, ó, a quarta-feira, 4 de agosto. Aí depois ela foi de novo na segunda, 9 de agosto. Na quarta-feira, 11 de agosto. Na segunda, 16 de agosto. Na quarta, 18 de agosto. Na segunda, 23 de agosto. Na quarta, 25 de agosto. E na segunda, 30 de agosto, certo? E aí parou aí, porque a próxima quarta-feira já vai ser do mês de setembro, certo? Porque agosto é um mês de 31 dias e 31 é na terça. Pró, e como é que eu posso escrever isso no papel? Vamos pensar? Nós já vimos quais foram os dias, as datas que ela foi. E aí nós podemos, ó, colocar essas datas ali. Olha lá. O dia 2, que é uma segunda. Dia 4, que é uma quarta. Dia 9, segunda. 11, quarta. 16, segunda. 18, quarta. 23, segunda, 25, quarta e 30, segunda-feira. Pronto. Colocamos os dias. O que é que nós vamos fazer? É só contar quantos dias tem ali. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quantos dias ela foi para o curso de inglês? Olha lá. 9 dias, lá no mês de agosto, ela foi para o curso de inglês, certo? Então, é muito simples fazer essa continha, contar lá de acordo com o calendário. Um outro probleminha. Vamos pensar? O curso de inglês de Alice, agora outra aluna, certo? Também faz o curso de inglês. Ele começa às 14 horas e termina às 17 horas. Quantas horas duram a sua aula de inglês? Então, Alice foi para a aula de inglês hoje, certo? A aula começou às 2 horas da tarde, ou seja, às 14 horas e terminou às 17. Então, como é que nós vamos pensar? A gente pode contar ali no relógio. Eu sei que 14 horas são 2 da tarde e eu sei que 17 horas são 5 da tarde. Mas, Pró, como é que eu vou contar? Eu tenho que pensar, a primeira coisa que eu tenho que pensar, uma hora, para completar uma hora que ela está no curso, eu tenho que sair das 14, o relógio precisa andar, não é isso? Das 14 até as 15, senão não conta uma hora. Então, eu não vou contar essas 14 horas. Eu vou começar a contar a partir das 15 horas. Por quê? 15 horas é que vai fazer uma hora de aula, certo? Então, eu conto ali, 15 horas ela já estava com uma hora de aula, 16 horas ela estava com duas horas de aula, 17 horas ela estava com três horas de aula. Pró, e como é que eu posso escrever? Vamos lá? Olha lá, ó. A 15 horas, que foi quando completou uma hora de aula, certo? A gente está contando aqui, pessoal, observação até importante. A gente também está contando aqui de hora em hora, mas a gente poderia contar de 30 em 30 segundos, a gente poderia contar de 40 em 40 minutos, não é verdade? Aqui, a Pró trouxe essa estratégia de contar de hora em hora. Vocês podem contar da maneira que vocês quiserem. A Pró, eu queria contar a cada 50 minutos. Eu posso? Pode, não tem problema nenhum, tá bom? Pró, se eu quiser contar ali de 20 em 20 minutos, pode também. Agora, vai ser uma conta que vai ser um pouco mais longa, mas também dá certo. A estratégia, vocês podem utilizar a estratégia que vocês quiserem, que sempre vai dar o mesmo resultado, certo? Então, ali, ó, a gente contou de hora em hora. Então, 15 horas, que foi quando completou a primeira hora. 16 horas, que foi quando completou a segunda hora. E 17 horas, que foi quando completou a terceira hora. Então, lá o resultado é que a Lince ficou nesse curso de inglês durante três horas. Pró, se hoje nós tivéssemos que contar o tempo utilizando aqueles instrumentos, será que nós conseguiríamos descobrir o tempo exato nesses dois problemas? Provavelmente seria difícil da gente descobrir as horas exatas, não é verdade? Porque, como nós vimos, aqueles instrumentos dependiam de outras questões para poder funcionar, do sol, de chuva. Então, era muito complicado a gente ter a noção exata do tempo como nós temos hoje, certo? Mas era um instrumento que ajudava as pessoas. É claro que os instrumentos que nós temos hoje têm uma maior precisão. Nós conseguimos descobrir esses horários com a maior precisão, certo? Segundo ano, então, já sabem que os instrumentos servem justamente para essa organização, certo? Para a gente se organizar melhor no tempo, se organizar melhor com as nossas atividades diárias, dar conta das nossas atividades de maneira mais organizada, tá bom? Segundo ano foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Já sabem que qualquer dúvida é só perguntar ao professor, né? Ele sempre vai estar aí pronto para ajudar vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau, segundo ano. Até a próxima aula! Tchau, 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 tchau.